Sua cara já me revelou Que não tinha nada pra fazer Então venha aqui Largue o telefone ali pra mim Não adianta fingir não Quero te entender Pode me escolher, meu amor Eu cubro seus olhos com minhas mãos, meu amor Me aproximo lentamente Eu vou te levar para um novo mundo Pode acreditar, vem aqui, amor Misture as cores da paleta Escolha seu filtro Qual versão quer de mim? Aquele que vai mudar seu mundo Sou eu que coloque em seu coração Consegui sentir meu amor Ainda não é suficiente Garota, sua chance Posso ser o seu gênio Que tal Aladdin? Serei o que quiser Você pode me escolher, sim Eu vou te abraçar Como em seus sonhos, amor Serei o melhor pra você Eu serei um novo homem todos os dias Não é divertido ser igual Misture as cores da paleta Pra escolher seu filtro Qual versão quer de mim? Aquele que vai mudar seu mundo Sou eu que coloque em seu coração Olhe pra mim, fico bobo Quanto mais olhe, mais é fofo Amor Não sou padrão, ainda me quer Porque você me deixou assim Tão apaixonado em você Sou um filtro que você nunca viu Venha me usar Vou te surpreender Então me use sem temer E te farei No paraíso chegar Na, 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 na Sou um filtro Então venha me usar Na, 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 na Sou um filtro Então venha me usar Sou um filtro que você nunca viu Então venha me usar